Agora o Camarão, recuou o Camarão, que era aquele que estava junto com o Índio, fazendo a sua transição de jogada e principalmente a marcação forte no meio de campo. Mas aí, o que é que acontece? Vai lá, Chitão. Olha a bola mandada na grande área, vai chegando, vai tirando. Olha a equipe do Bahia de Moos Rios na pressão, chegou o Índio ali, tentou em cima do lance e acabou explodindo. Mais uma vez trabalha, agora na direita. Olha a pressão aí com o jogador Anderson, ele é bom de bola, o garotinho tirou, tem que cruzar, demorou um pouquinho, mas tem jogador caído e o juizão parou, parou, parou. Ô Albino, me conta esse aí, Albino. Chitão, o camiseta número 21 da equipe do GAC, o Vitor, chegou duro, foi duro na jogada, eu acho que causou uma lesão ali na perna de índio ali, viu Chitão? Foi um índio. Rapaz, foi muito duro, viu Chitão? Foi forte, a galera tá pedindo.